E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo aqui do curso de identidade visual. Eu sou o David de Arte, que está aqui no Tiff of Design. Seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar aquele like para a gente continuar fazendo os vídeos, de se inscrever no canal, ativar as notificações e se você está vendo, já na área de membros fechada, muito obrigado pela confiança. E você também depois se inscreve lá no canal se você não é inscrito, beleza? Bom, vamos falar sobre quais ferramentas você utiliza para criar uma marca e também a identidade visual como um todo. Essa aula eu sei que para alguns será bem básica, muita gente já sabe isso, muita gente já sabe. E talvez esteja perguntando, por que você está fazendo isso? Porque tem gente que não sabe, tem gente que está começando mesmo. E é bom tirar umas dúvidas, é bom esclarecer as coisas. E mesmo que sejam coisas óbvias, é importante você deixar claras essas coisas óbvias, para não ter muito problema. Então, qual que é o melhor software para criar identidade visual? Primeiro, não tem o melhor software. Eu acho que existe o melhor tipo de software para você criar. E não é o Photoshop. Apesar do Photoshop estar aberto aqui. Ah, David, quer dizer que não dá para criar identidade visual no Photoshop? Dá. Dá para você criar identidade visual no Photoshop. Só que não é a ferramenta feita com esse fim. Ela não tem essa característica. O Photoshop, apesar de ser... O Photoshop é tipo um canhão, né? Você pode fazer muita coisa com ele assim. Mas ele vem com o objetivo, o principal foco dele ali são imagens bitmaps, né? E quando a gente está criando uma marca, como você já viu aqui no curso, você tem que criar em vetor. Porque ela vai se expandir, vai diminuir. E para isso você não pode perder qualidade nesse processo, né? E o Photoshop, você até consegue criar vetor, mas não é realmente o melhor para você fazer isso. O Photoshop você pode utilizar para outras coisas. Eu, por exemplo, utilizo para criar as artes de rede social, como você está vendo aí. Eu também utilizo para fazer manipulações. Por exemplo, no site tem um recorte de imagem. Enfim. Agora, para criar marca, realmente o melhor, que eu entendo, é ou o Illustrator, ou o CorelDRAW, ou algum equivalente. Seja um escape, ou qualquer outro software que tenha o foco em imagens vetoriais. E por que isso? Porque quando você vai criar uma marca, você vai diminui-la, você vai expandi-la, e você vai manter a proporção, vai manter as relações harmônicas aqui dos elementos. Você não vai perder qualidade. Então, aquela coisa de estourar a marca, que nem você viu na aula anterior. E você tem que criar nesse tipo de software, né? Ou pelo menos é o mais indicado. Então, utilize esse tipo de software para você criar a sua marca. Illustrator, Corel, ou algum equivalente. Bom, todas as marcas que vocês podem encontrar aí, que eu fiz, que eu mexo, eu priorizo fazer no Illustrator. Mas é porque eu tenho um gosto, pessoal, assim, eu prefiro o Illustrator. Não quer dizer que o Corel seja ruim, não dá para você fazer. Não, daí é questão da sua escolha. E uma coisa importante a se falar, é que nós criamos as marcas aqui, nesses softwares, né? E muitas vezes a gente cria assim, né? Ó, chapada. E significa a imagem plana, né? Sem efeitos de volume, luz, sombra, ou com poucos, né? Que não traz esse efeito 3D para a figura. Eu tenho até um estilo mais assim, né? Eu faço mais outline. Eu estava reparando, assim, nos meus trabalhos, né? Eu faço mais outline, assim. Apesar de eu ter outros aqui, né? Que, enfim, depende aí do projeto. Mas o ponto importante a se falar é que você pode criar, por exemplo, uma imagem dessa daqui, do chefinho, no Illustrator, sem perder qualidade. Você com conhecimento aí de ilustração, né? De questão de proporção de volume, sombra. Quer dizer, na verdade, luz e sombra para trazer o volume. Você consegue criar uma imagem vetorial no Illustrator com essas características visuais. E sem acontecer isso que você está vendo aí na tela, ó. Está vendo que estourou? Você consegue fazer isso sem estourar aqui no seu programa de vetor, né? Seja o Illustrator, seja o Corel. É importante ressaltar isso para você, caso você esteja iniciando agora, e tenha mais facilidade com o Photoshop, sei lá, com o InDesign, com o Canva. Tem muita gente que mexe com o Canva. Saiba que essas ferramentas, elas têm os seus fins específicos. O Photoshop, você pode criar várias coisas. Até no Canva, enfim, você consegue criar até mesmo marcas. Assim, até dá para fazer. Mas não é o ideal, não é o cenário ideal. E não é também, como que eu posso dizer, algo mais profissional, tá bom? Pelo menos no meu entendimento. O resultado pode até ser bom, mas você vai ter mais dificuldade. Se você for trabalhar em uma empresa, você vai perceber que as pessoas não utilizam esses softwares para criar as marcas. Então, você vai ter que sair atrás. Por isso, se você ainda não mexe com softwares do tipo Illustrator, Corel, ou correspondente, e quer trabalhar com marca, quer trabalhar com identidade visual, comece a mexer. Comece a lidar com essas ferramentas. Eu gosto do Illustrator. Uma das características, eu acho que é por causa da familiaridade e da semelhança com o Photoshop. E da integração também, Photoshop, Illustrator, InDesign. Então, eu acabo utilizando muito os três. E para mim é ótimo. Mas você pode utilizar o Corel, por exemplo. Não tem problema. O que você deve evitar é utilizar softwares que são feitos para bitmap, como o Photoshop. Utiliza o Illustrator, utiliza o Corel para criar suas marcas, os seus desenhos, tá bom? E você pode fazer efeitos 3D, 2D, enfim, de efeitos diversos aqui no Illustrator. Tem um monte de tutorial aí na internet que você encontra. O pessoal faz chover aqui no Illustrator. Então, não tem esse problema. Ah, David, mas eu quero ter alguma coisa, algum efeitinho que, sei lá, só no Photoshop tem. Não tem problema. Você cria a sua marca, que é a versão oficial aqui no Illustrator. Ah, e vai ter uma versão comemorativa. Vai ter uma versão de Halloween, sei lá, da sua marca. Aí você pega essa marca, vem aqui e joga no Photoshop, por exemplo. E aqui você trata ela, tá bom? É que você brinca com ela e tal. Faz o que você quiser, beleza? Mas saiba que, para você criar a sua marca e também, eu diria aqui, praticamente todos os elementos ali da sua identidade visual, você vai utilizar esse tipo de software. justamente por essa questão de ser imagem vetorial, de você poder expandir, aumentar, diminuir, enfim, fazer o que for. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Segue a gente nas outras redes sociais, principalmente o Instagram e tem o blog tifofdesign.com.br com muito conteúdo para você. Eu vou indo nessa, da Galuxo. Um forte abraço, até mais. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.